O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as últimas informações da Universidade Federal do Paraná. Nessa semana, aconteceu no Campus Botânico da UFPR a sexta edição do ciclo de debates Pensando o Brasil. Na primeira edição desse ano, o tema foi a importância das universidades públicas no desenvolvimento nacional. O evento teve como convidados os professores Fernando Haddad, da USP, Roberto Romano, da Unicamp e Cecília Angilelli, vice-reitora da Unila. Mediado pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca, o encontro lotou o auditório Ulisses de Campos no Jardim Botânico. O destaque desse debate foi a produção científica de alto nível das instituições públicas e defendeu a valorização das universidades como locais de saber e da pesquisa. Graciela Bonzoldi Muniz, vice-reitora da UFPR, falou a respeito da redução de receitas destinadas à pesquisa e como elas podem diminuir tanto avanços sociais quanto científicos. Fernando Haddad falou sobre a importância histórica das instituições públicas. Parece até um milagre, mas é fruto de muito esforço, de muitos pesquisadores e do talento de muitos cientistas. Nós conseguimos, sendo o último país a nos lançar na educação superior, atingir um lugar de destaque, pelo menos na América Latina. Eu diria que não tem nenhum país da América Latina que chegue perto da produção científica brasileira. Eu iria mais longe. Eu acho que a soma da produção científica latina-americana, com exceção do Brasil, deve ser alguma coisa próxima à produção brasileira de conhecimento. Do México à Argentina. O professor Roberto Romano chegou a supor que a retirada dos recursos seria uma estratégia do governo para a privatização. Primeiro você destrói o que é público, você corrói o que é público, você desmoraliza o que é público e depois você propõe a privatização. Depois você propõe como saída a privatização. E não é outra coisa que nós estamos enfrentando hoje, nós que trabalhamos na universidade pública. Nós estamos no máximo dessa campanha que começou com a doutora Maria Esther de Figueiredo Ferraz, ministra da Educação, que disse que nas universidades públicas havia excesso de carro de gente rica nos estacionamentos e por isso seria necessário a privatização dessas universidades, o ensino pago e etc. Já Cecília Angelelli destacou a importância dessas instituições como uma forma de consciência popular. Temos hoje, em especial nessas universidades, como bem frisado pela nossa vice-reitora da UFR, um público muito mais plural, composto em grande parte pelos que nunca tiveram chances de ter acesso à educação gratuita de qualidade. Estão abertas as inscrições de estudantes para trabalhar no sistema de bibliotecas da UFPR. Serão oferecidas 94 bolsas e o início das atividades será em maio. Os interessados devem estar matriculados em qualquer curso de graduação ou de educação profissional e tecnológica da UFPR. Aqueles que já participaram ou participam do programa e querem concorrer novamente, devem se inscrever para o processo seletivo desse mesmo edital. As inscrições podem ser feitas até dia 8 de abril por meio de um formulário disponível no site dos sistemas de bibliotecas da UFPR. www.portal.ufpr.br O mês de abril já começou cheio de atividades para quem é do campo da matemática. Os estudantes realizaram atividades para aproximar o mercado de trabalho dos estudos acadêmicos. Confira agora! As carreiras que um profissional de matemática pode seguir. Esse é o tema da Semana da Matemática, que aconteceu do dia 4 a 6 de abril no campus Centro Politécnico da UFPR. Durante três dias, os estudantes puderam conhecer as aplicações de seus conhecimentos da graduação na prática. Eu estou numa metade do curso ali, eu já passei do básico e estou indo para o avançado no término do curso. Então, para mim, essas informações são de grande valia. Eu acredito que a experiência, o conhecimento nunca é demais, então por isso que eu estou aqui, eu quero aprender mais, quero conhecer mais, saber o que os profissionais estão fazendo, quais são as novidades, né? Porque eles trazem também o que está de novo no mercado, o que já tem, o que tem de novo. O evento foi organizado por estudantes de matemática participantes do programa de educação tutorial, o PET. Foram convidados alunos e profissionais da licenciatura, bacharelado e matemática industrial para discutir e compartilhar os rumos dessa área de conhecimento, através de palestras e mesas redondas. Tudo com o objetivo de ajudar os alunos a traçarem as melhores trajetórias para o futuro. Os alunos tinham muito interesse em saber sobre determinados caminhos dentro da matemática, né? Tanto dentro da graduação como na pós-graduação. E eles resolveram chamar os ex-alunos, chamar professores, chamar profissionais que já estão no mercado de trabalho, que são ingressos aqui do curso de matemática e de matemática industrial, para contar como é que está sendo essa inserção deles lá. Porque a gente nunca teve um evento exatamente nesse formato, né? Em que várias mesas redondas conversando sobre o trabalho, né? Sobre o depois que sai daqui, o que eu faço, como que é a pesquisa. Então, acho que isso é uma novidade para eles também. Tem sido muito bom porque nós temos profissionais de fora que têm vindo e mostrado justamente a eles a importância daquilo que eles estão aprendendo aqui para garantir um futuro promissor. E mais ainda, que o mercado precisa de muitos profissionais, tem muitas vagas ainda não preenchidas. Então, isso dá uma nova perspectiva para os estudantes. E eu acho que essa é a nossa função, ter a interlocução entre a universidade e a sociedade. Entre os convidados estava Alexandre de Junqueira, matemático industrial e cientista de dados. Para ele, é muito importante explicar sobre sua profissão. para os alunos do curso no qual se formou. Minha grande vontade, quando eu estava dentro da Federal, era ter essas palestras. Eu vi as empresas onde eu poderia trabalhar no futuro e entender como seria a minha profissão. E agora, como trabalhando na rede privada e o professor me fez essa oportunidade, eu falei, é a chance que eu tenho de levar para os alunos a oportunidade que eu sempre quis. Então, levar para os alunos, mostrar como é a profissão deles no futuro. O que eles vão se deparar no futuro. Foram divulgadas as obras para o vestibular deste ano da UFPR. Veja quais são as novas inclusões e algumas mudanças no processo seletivo deste ano. O processo seletivo da UFPR só acontece no fim do ano, mas algumas mudanças já foram divulgadas. A primeira é a inclusão de sociologia e filosofia na primeira fase do vestibular, que agora passará a ter 90 questões. Também foi divulgada uma lista de obras literárias para essa área, com autores como Platão, Emmanuel Kant, Angela Davis, Maquiavel, Karl Marx, entre outros. A lista de obras mais tradicional para a prova de literatura também sofreu mudanças. As novas inclusões são O Uruguai, de Basílio da Gama, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, Relato de um Certo Oriente, de Milton Ratum, e Nove Noites, de Bernardo Carvalho. O programa da primeira fase do processo seletivo está no site portal.nc.ufpr.br. A agência UFPR Internacional prorrogou as inscrições para estudantes interessados em fazer intercâmbio nas instituições de ensino latino-americanas que fazem parte do grupo de universidade da AUGM. São oportunidades de estudo em países como Paraguai, Chile e Argentina. As inscrições podem ser feitas no site da agência www.internacional.ufpr.br até 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O programa, que existe desde 2001, já levou cerca de 200 estudantes da UFPR para fora do Brasil. Uma estudante é de nutrição e a outra faz design gráfico. Duas amigas de infância que uniram seus interesses de estudo aqui na UFPR para criar um livro de receitas para crianças. Dá só uma olhada como essas duas estudantes conseguiram produzir esse projeto tão legal. Ana estuda nutrição e queria estudar no trabalho de conclusão de curso o incentivo ao hábito de cozinhar. Daniela escolheu design pensando na afinidade com ilustrações infantis. Duas áreas de conhecimentos diferentes, mas que uniram as duas amigas de infância em torno de um objetivo comum, fazer um livro de receitas para crianças. O trabalho resultou no TCC de Ana e no livro O que é que a banana tem. A obra traz receitas para crianças com forma e linguagem simples. Com a ideia do livro, nós fizemos um mapeamento na cidade de todos os livros que eram vendidos nessa faixa etária e o que estava sendo preparado para as crianças. Nisso a gente percebeu vários livros extensos, com receitas americanizadas e às vezes caras que fogem um pouco do padrão alimentar brasileiro e tendo isso em vista, a gente pensou em fazer o oposto. Primeiro a gente fez uma pesquisa de mercado para ver o que tinha e a gente sabia que a gente tinha que fazer tudo dele. A gente não quis buscar o material que já existisse, fosse de foto, das próprias ilustrações, porque a gente sentiu que se a gente fizesse, claro que seria mais trabalhoso, mas a gente ia trazer a mensagem que a gente quisesse de uma forma mais clara e eu acho que ia ficar uma coisa mais pessoal, porque foi isso que a gente quis buscar com o livro, que a pessoa fosse uma coisa de casa, de família, a gente junta fazendo, nossas famílias são muito próximas. Então, isso que a gente quis transmitir. O trabalho procura estimular pais e crianças a pensarem no hábito de cozinhar desde cedo. Colocar a banana como personagem principal no livro é também uma forma de valorização da culinária brasileira. As receitas escolhidas foram feitas três vezes pelas autoras. A ideia era escolher qual era mais acessível, saborosa e fácil de ser preparada. Doces ou salgadas, todas as receitas levam a banana, estrela do livro. Porque ela é muito palatável, ela é fácil de consumir, tanto pela sua casca, quanto pela doçura da fruta. Então, ela é muito fácil de trabalhar, aceita pelas crianças. Então, muitos trabalhos trazem que a banana é a fruta mais reconhecida e mais aceita por esse público. Então, não existe forma melhor de introduzir esse assunto para uma criança, se não com um alimento que ela já gosta e que ela já tem uma certa afinidade. O livro também traz outros conteúdos, como informações sobre higiene na cozinha, atividades para colorir e espaço para inserir outras receitas e fotos dos pratos depois de prontos. A ideia é também de aproximação com o alimento, com o modo de preparo e as relações que a gastronomia traz entre as pessoas. Eu fiquei bem realizada, porque eu acho que a gente traduziu a nossa mensagem de uma forma muito clara, porque a gente mesmo fez as receitas, Então, a gente testou com o livro o que foi e a gente mostrou para os nossos familiares, eles gostaram muito também. Com tanto empenho e dedicação, o resultado não poderia ser diferente. O TCC Diana, apresentado no fim do ano passado, foi aprovado. A curiosa união entre gastronomia e design chamou atenção no departamento de nutrição pela inovação em unir áreas que, inicialmente, não possuem muita afinidade. Saber que nós temos que trabalhar junto com outros departamentos, em outras áreas, sair da nossa caixinha, da nossa sala e saber o que o colega do lado está produzindo. E, feito isso, a gente consegue fazer um livro com um olhar mais amplo, projetos com um olhar mais amplo e reconhecer o que a faculdade tem de potencialidades, né? Em todos os departamentos, em todos os campos. Então, essa parte foi muito gratificante, assim como fazer um material que possa ser utilizado para a sociedade. Em setembro do ano passado, o curso de pós-graduação em Química da UFPR recebeu o conceito 7 da CAPES, o mais alto que pode ser atingido por um curso de nível superior no Brasil. O resultado coloca o curso, que completou 25 anos recentemente, como um dos mais conceituados no Brasil. O curso possui as qualificações de mestrado e doutorado nas quatro áreas da Química. Química orgânica, inorgânica, analítica e fisicoquímica. Após a graduação, os estudantes passam por um processo seletivo. Ao serem aprovados, é feita a escolha de um orientador e de um projeto de pesquisa, que deve ser desenvolvido ao longo do curso. A busca pela qualificação de docentes e o alto nível de qualidade dos artigos científicos e projetos de pesquisa trouxeram o conceito 7 para o curso. Apesar do trabalho constante para melhorar os índices, o resultado não deixou de ser uma surpresa para os coordenadores. Esse processo foi um processo interessante, lento, gradativo, mas bastante rico em desafios que tiveram que ser vencidos ao longo do processo. O desafio do crescimento, o desafio da busca por infraestrutura, o desafio da atratividade, porque não se faz nada dentro do escopo de um programa de pós-graduação sem que se tenha alunos, e de preferência alunos qualificados, o que exige, como eu já disse, uma grande atratividade, quer dizer, as pessoas têm que se interessar. Então, houve um grande investimento do nosso corpo docente e da própria universidade no sentido de promover o programa de pós-graduação e gerar, então, os números que nós precisávamos para poder crescer e crescer com qualidade. A pós-graduação conta com 20 laboratórios para o aprimoramento dos estudantes. Todos possuem equipamentos específicos que facilitam o aprendizado. A consequência é a produção de pesquisas de alto nível científico. Nós temos uma produção muito alta nos extratos de classificação mais altos da CAPES, que são chamados os extratos A1 e A2. E, no caso da química, a produção que realmente conta, isso é uma distinção na química, é essa produção em livros, artigos, capítulos de livro, patente, tudo isso tem que ser feito com os nossos alunos. Ter uma pós-graduação com esse grau de qualidade em uma universidade pública é de extrema importância para que o curso ganhe cada vez mais destaque nacional e internacional. Ter cursos 7 no âmbito nacional é elevar a universidade a um patamar de excelência que não é reconhecido se ela não dispõe de um número suficientemente representativo de cursos nessa qualificação, nesse patamar de qualidade. Quem teve participação nessa conquista tem muito orgulho e faz disso motivo de comemoração. Realmente é um motivo de orgulho muito grande e a gente espera ter condições institucionais, estruturais e regionais, até porque isso implica em financiamentos e coisas do gênero, para poder manter essa condição e perdurar durante muitos anos como uma das principais escolas de química do país. É um prazer enorme poder servir a essa comunidade que trabalha tanto. E você que quer aproveitar o final de semana junto com a família e ainda não sabe o que fazer, confere algumas dicas na nossa Agenda Cultural. Esse é o último final de semana para aproveitar o Festival de Curitiba, que oferece centenas de atrações diferentes espalhadas pela cidade. Um dos eventos é o Gastronomix, que acontece nesse sábado e domingo. Ele acontece no Museu Oscar Niemeyer e reúne gastronomia e arte em uma programação completa para toda a família. Tem apresentação de dança, circo, teatro e brincadeiras. Além disso, acontecerão também aulas-shows com receitas deliciosas e atividades para pets. O evento tem início às 11 da manhã e vai até às 6 da tarde. Os ingressos custam R$ 10. Para os fãs de jazz, nesse sábado acontece o Backpacker Family Jazz. O evento é feito para toda a família e reúne várias modalidades desse estilo musical. Para as crianças vai ter brincadeiras com bolas de sabão gigante e um espaço kids com oficina de malabares. O evento também fará venda de hambúrgueres artesanais. A festa acontece no Curitiba Backpackers Hostel e tem início às 4 da tarde. A entrada custa R$ 10 e crianças menores de 12 anos não pagam. E ainda nesse domingo acontece o ciclo de cinema, realizado pelo Knock Knock Hostel. O evento fará a exibição da comédia francesa Que Mal Eu Fiz Adeus. O evento prevê a exibição de um filme diferente a cada edição e que os participantes compartilhem suas ideias e opiniões a respeito deles. Será feita a venda de comidas e bebidas para consumo durante a sessão. A exibição do filme tem início às 6 da tarde e para participar basta fazer a doação de um alimento não perecível. O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esses e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também vê o nosso jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto